Olha, nós estamos aqui com os gastos do governo estadual com educação em 2020, ano de pandemia, mas antes de entrarmos nesses números, gostaríamos de dizer o seguinte, há um mês o governo João gasta com propaganda para se promover politicamente em cima de merenda escolar, o que é um absurdo. Essas cestas tão propagandeadas pelo governo para pais ou responsáveis por crianças e adolescentes matriculados na rede estadual de ensino, chamam-se merenda escolar, não é nenhuma novidade do governo João, é uma obrigação de qualquer governo, assim como é um direito do estudante ter acesso à alimentação escolar, mesmo com as escolas fechadas. Inclusive, há uma lei que garante isso, está aqui, é a lei 13.987 de 7 de abril de 2020. Coincidentemente, esta lei fazendo hoje um ano. Bom, o que é que diz essa lei? Bom, essa lei, ela altera, ela modifica uma outra, a 11.947 de 2009, e tem a seguinte redação, o artigo 21A, durante o período de suspensão das aulas nas escolas públicas de educação básica, em razão de situação de emergência ou calamidade pública, fica autorizada, em todo o território nacional, em caráter excepcional, a distribuição imediata aos pais ou responsáveis dos estudantes nelas matriculados, com acompanhamento pelo Conselho de Alimentação Escolar, dos gêneros alimentícios adquiridos com recursos financeiros recebidos, nos termos dessa lei, a conta do PNAE. Bom, o PNAE é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Além do financiamento do PNAE, Estado e municípios têm obrigação de complementar financeiramente para garantir uma nutrição mínima para os estudantes. Infelizmente, em 2020, o governo do Estado, apesar de ter se promovido politicamente em cima da alimentação escolar, não distribuiu alimentação escolar, merenda escolar, suficiente para os estudantes matriculados na rede estadual de ensino, o que é um absurdo. O ano passado, foram apenas duas feirinhas, duas feirinhas, duas minguadas feirinhas, que o governo destinou para as famílias dos estudantes matriculados nas escolas estaduais. Vocês acham que isso é suficiente para duas, três, quatro crianças comerem durante todo o ano letivo? Quer dizer, o governo nem sequer cumpriu a sua obrigação de garantir a merenda escolar para os estudantes, mesmo com as escolas fechadas, o que realmente é um absurdo. Então, foram duas minguadas feirinhas, insuficientes, irrisórias e é lamentável. E a gente espera que este ano de 2020 isso possa mudar e que os pais de alunos cobrem do governo do Estado o cumprimento dessa obrigação, garantir alimentação escolar suficiente, digna para todos os estudantes, conforme manda a lei. Então, é bom que o governo deixe de se promover politicamente em cima da merenda e garanta merenda, porque nem merenda está garantindo, o que é realmente um absurdo. Mas vamos lá, gastos da educação em 2020, gastos do governo estadual com a educação em 2020. Vamos aqui. O governo do Estado gastou com a educação em 2020, as despesas com a educação em 2020 foram da ordem de R$ 2.295.668.145,07. Números oficiais. Vamos agora comparar com as despesas educacionais de 2019, ano em que não houve pandemia. Bom, estou aqui com os números em minhas mãos. Em 2019, os gastos do governo estadual com a educação foram da ordem de R$ 2.380.000.000. Fazendo um comparativo dos gastos de 2020, ano de pandemia, com escolas fechadas e 2019, ano em que não houve pandemia e as escolas estiveram abertas, A economia de 2020 em relação a 2019 foi de apenas R$ 85.000.000.000. Então, é um outro absurdo aqui. Se em 2020 as escolas estiveram fechadas, o governo, portanto, não teve gastos com transporte escolar, não teve despesa com energia nem água, a não ser coisas mínimas, não teve despesa com manutenção de escola e não distribuiu merenda escolar, pelo menos suficientemente, ou seja, os gastos com alimentação escolar não foram expressivos, foram irrisórios, pelo menos se houve gastos grandiosos, isso não refletiu nas feirinhas distribuídas pelo governo e que chegaram às mãos das famílias. Então, como é que se economiza apenas R$ 85?000.000.000? É realmente uma coisa absurda. Já que o governo não teve gasto porque as escolas estiveram em 2020 fechadas, a economia deveria ter sido maior. Infelizmente, essa economia foi ilisória diante do gasto milionário e, mais infelizmente ainda, os estudantes não tiveram sequer o direito básico à alimentação escolar. E o que se pergunta é, governador, cadê o dinheiro da merenda escolar? Porque em 2020, a alimentação escolar que foi distribuída foi vergonhosa e irrisória diante das necessidades nutricionais dos alunos. principalmente em um ano de pandemia, em que as famílias perderam sua renda ou reduziram drasticamente a sua renda e tiveram que alimentar as crianças e adolescentes que costumeiramente tinham pelo menos uma ou duas refeições na escola. Então, essa carga ficou para a família, sem renda e, enquanto a ajuda do governo, ajuda não, a obrigação do governo da alimentação escolar, essa obrigação não foi integralmente cumprida, o que realmente é um abuso e é um absurdo. Este ano, este ano letivo 2021, mais uma vez as escolas públicas estão fechadas, as escolas públicas estaduais estão fechadas. E, mais uma vez, como disse inicialmente, o governo se promove em cima de merenda escolar. E, as feiras do governo João, essas tão propagandeadas, que chegaram, inclusive, recentemente aqui ao Vale, depois de muito marketing e propaganda, são feiras mais recheadas de marketing do que de alimentos, elas são irrisórias diante de tanta publicidade que o governo fez. Quem escuta a propaganda do governo acha que é uma feira, realmente que vai dar para os estudantes, as crianças e adolescentes comerem por meses. Na verdade, repetindo o ano passado, uma feira irrisória. Nem proteína sequer tem, apenas uma sardinha. É um absurdo. E é absurdo você entender como é que, por exemplo, no ano passado, durante todo o ano letivo, com apenas duas feirinhas distribuídas pelo governo, como é que essas crianças passaram, essas crianças e esses adolescentes. É difícil imaginar que duas feirinhas tenham sido suficientes para alimentar as crianças e adolescentes matriculadas na rede estadual do ensino durante todo o ano letivo. Uma coisa realmente absurda. Mas acredito que essa feira que o governo distribuiu recentemente, ou está distribuindo, o custo com ela tenha sido menor do que o gasto com propaganda. Porque se nós formos falar em propaganda, por exemplo, vamos aqui a um número, comunicações, que na verdade é propaganda. Comunicação do governo, basicamente, é propaganda institucional. É promoção política mesmo, na Paraíba. Isso é uma prática, não deste governo, mas dos demais também. Se promover muito politicamente, o gasto é grande. Veja que em 2020, ano de pandemia, de dificuldade, o governo gastou mais de 53 milhões. Está aqui o número oficial com propaganda. Então, realmente é um absurdo. Há paz conscientes. Nós conversamos com vários que estão insatisfeitos. Mas há outros que não têm tanta consciência e dizem até que é melhor do que nada. Na verdade, melhor mesmo era se o governo cumprisse a sua obrigação e garantisse a alimentação escolar minimamente, pelo menos minimamente, para nutrir as crianças e adolescentes que passam por graves e grandes dificuldades em função da crise advinda da pandemia e, obviamente, toda a perca econômica de suas famílias. Todas as famílias egressas, todas as crianças e adolescentes egressos de famílias extremamente humildes, ou a maioria delas muito humildes. E, obviamente, a gente tem que fazer isso.